Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar um bolo pamonha assada ou pamonha de forno. É feito tudo no liquidificador, não vai farinha de trigo. É salgado, uma delícia e muito prático. Quer aprender? Vem comigo! Oba! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar, hein? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! No liquidificador eu coloco três ovos inteiros. Coloque um a um para não correr o risco de ter algum estragado. E aqui eu tenho duas latas de milho verde. 240 ml de leite. Pode medir tudo na lata, tá? A latinha é a mesma medida do copo de 240 ml. Um copo de milharina, ou uma lata, né? Meia lata de óleo. Aqui eu tenho um pacotinho de queijo ralado, 40 gramas. Vou colocar uma colher de tempero caseiro. Aqui tem cebola, alho, salsinha, cebolinha. Uma colher de chá de sal. O sal aqui é a gosto. Esse bolo é salgado, mas eu vou colocar duas colheres de açúcar. Como no bolo doce a gente sempre coloca uma pitada de sal para realçar o sabor, aqui eu vou colocar o açúcar. E agora eu vou bater para misturar tudo. Olha, deixei bater aqui uns dois minutinhos. Agora eu venho com o fermento para bolo. É uma colher de sopa. E a tampinha é a medida exata da colher de sopa. E agora eu vou bater rapidinho. Vou colocar no pulsar. Um, dois, três, quatro. Pronto, misturou, olha. Agora eu deixo descansar aqui um pouquinho a massa e vou preparar a forno. E já vai pré-aquecendo o forno a 180 graus. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. E se você gosta de receitas fáceis como essa, aproveita, deixe um like e compartilhe com todos os seus amigos. Aqui eu tenho bacon e eu coloquei no grill para ele ficar mais sequinho, não ficar tão gorduroso. E aqui eu tenho queijo meia cura. Mas pode ser mussarela também, o queijo que você tiver. Agora, na forma eu vou colocar metade da massa. E essa forma mede 30 centímetros de comprimento por 12 de largura e 8 de altura. E eu untei com desmoldante caseiro. E quem quiser dar receita do desmoldante caseiro, eu tenho aqui no canal. O link está na descrição do vídeo. É só conferir. Então eu coloco metade dessa massa aqui na forma. Pode ser até um pouquinho mais da metade, tá? E venho com uma camada de queijo. E agora venho com o bacon. Delícia, hein? Delícia, né, gente? Bacon já é bom. Queijo é bom. E milho também é bom. Não tem como ficar ruim, né? Não tem. Pra quem tem um pezinho em Minas, como eu, amo milho verde, amo queijo. E quem aí também gosta, já deixa aqui nos comentários. Agora eu venho com o restante da massa. E agora eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão. Só pra completar, Delícia. Só pra completar aqui. Agora eu levo pra assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. 45 minutos de forno já sou. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho e depois vou desenformar. Uau! Que lindo! Olha, lindão, hein? E agora eu vou virar ele também. E agora vamos cortar um pedaço pra ver como ficou? Vamos! Olha, gente, que fofinho! Queijo, bacon, humm! Aqui você também pode colocar calabresa, se preferir. Ou recheio da preferência, né? E aí Cê? 25 minutos de forno. E aí 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 E agora a melhor parte que é experimentar essa delícia. Com aquele cafezinho quentinho, hum, uma maravilha, gente. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo.